Olha só, gente, até o momento de fazer esse vídeo aqui, nem eu sabia com quantos metros que estava esse coração. Ó, até aqui, vamos desdobrar, até aqui um metro e meio. Até a última haste, que daí já tem só mais duas, mais setenta centímetros. Até eu estou indignada que ele está com mais de dois metros de comprimento, gente. O que é isso? Como cresceu? Oi, 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 gente, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Claudielle e por aqui falamos de suculentas. Olha só que coisinha linda, é sobre ele que a gente vai falar hoje. Se você clicou nesse vídeo, talvez tenha dificuldade com ele ou só queira apoiar o nosso canal mesmo, né? Mas eu vou dar todas as dicas aqui para vocês sobre o coração emaranhado, tanto variegata quanto normal. E como eu consigo reproduzir tanto, como eu consigo deixar ele tão compridão assim. Gente, antes de ir para o vídeo, não esqueça, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Também ativa o sininho para receber notificação dos nossos próximos vídeos. E se puder, é claro, deixe o teu like. Sem mais enrolação, gente, bora para o vídeo. Bom, gente, eu não sei bem certinho qual que foi a data que eu fiz o replante desse coraçãozinho nesse vazinho aqui. Mas deve ter mais ou menos uns dois meses por aí. Quando eu replantei, eu não deixei esse tanto pendurado aqui não. E olha a quantidade que ele cresceu. Olha o tamanho que está. Eu tenho que fazer a poda ou mudar ele para uma cuia, tirar esse araminho de coração, mas vai ser um processo bem trabalhoso. Olha como ele cresce rápido. Na minha opinião, o variegata é mais fácil de cuidar, cresce mais rápido do que o normal. Esse daqui, eu acredito que eu vou mudar ele para uma cuia, deixar ele suspenso, pendurado, mas a gente não dá conta de ficar podando e refazendo mudinha dele, porque cresce demais. Olha só o tamanhão que está. E aqui dentro também eu coloquei bem enroladinho, bastante, cheinho aqui. Ó, a pontinha aqui no meinho dele sobrava um pouquinho. Mas olha só o tamanho que já está. Já perdeu até o formato do coração. Se eu não podar, ele perde a forma totalmente. Olha só. Aqui nesse vasinho de meia lua, eu tenho esse outro variegata, né, que é o primeiro variegata que eu tive. Foi dele que eu fiz as outras mudinhas todas. Está bem comprido já também. Olha só o tamanhão dele. Esse daqui fica lá na minha varanda. Está precisando de manutenção, porque olha só as bolinhas ali ficando descobertas. A gente vai fazendo a rega, né, o substrato vai baixando, eles vão ficando muito na flor da terra. Então, é bom sempre repor o substrato dele. Esse está enorme, compridão também, e bem cor de rosinha. Olha que lindo que está a corzinha dele. Maravilhoso, né, gente? É muito, é muito linda essa plantinha. Esse arranjinho aqui, gente, é um arranjinho de meia sombra, né, que eu fiz já faz bastante tempo. Até tinha uma outra alonha aqui, cor de rosa, que eu tirei e replantei em outro vasinho, porque ela estava soltando muita mudinha, estava crescendo demais, sufocando os outros. Então, eu tirei ela, já ficou um espaço aqui. E como está muito antigo, tem muito tempo, esse vasinho, esse arranjinho, ele eu vou desmanchar. Vou cultivar separadinho o colarzinho de pérola, o coração emaranhado também. Já está com o substrato muito velho. Tirar essa fitônia, né, a fitônia gosta de muita água, e para ela não precisa realmente de nada de sol, ela vai muito bem. Só na sombra, ela eu vou tirar e plantar em um outro vasinho. E essa dali está ficando torta, coitadinho. Tem que tirar ela também, tirar essa haste dela aqui de flor. Mas está bonitinho, foi uma composiçãozinha linda. Aproveitei todo o tempo que teve aqui, mas agora é hora de encerrar com ele. Aí aqui eu tenho esse vasinho do coraçãozinho emaranhado normal. Olha só o tamanho que ele está, gente. Olha o comprimento dele. Ele fica, os dois vasinhos meia lua ficam ali na minha varanda. É bem alto, então está longe de encostar no chão ainda. Por isso que eu fico deixando. E ele também está precisando de manutenção. Olha ali as bolinhas. É trabalhoso demais para fazer o replante dele. Eu não estou com esse ânimo por enquanto. Então, o que eu vou fazer hoje é fazer uma adubaçãozinha do substrato. Repor, né? Para cobrir melhor essas bolinhas ali. Para ele continuar se desenvolvendo saudavelmente. Olha só que bonitinho. Cadê as folhinhas, gente? Olha só que as folhinhas mais gordinhas. É assim que ele tem que ficar com a folhinha bem gordinha, bem cheinha. Se começar a desidratar muito, ou está soltando do substrato, ou ele está com algum probleminha nas raízes. Aí não tem outro jeito. Aí tem que mexer com ele mesmo. Ó. Eu vejo o galhinho sequinho. Já sei que alguma coisa aconteceu de errado com as raizinhas. Aqui é só cortar essa pontinha que está seca, que morreu. E replantar a bolinha dele. Que é o que eu vou fazer com essa daqui, ó. Já é uma mudinha que eu achei solta no meio dele aqui. E sempre acontece. Se você não vir mexendo, puxando, observando se tem folhinha desidratada no meio, você vai perdendo ele e nem percebe. Tem que sempre ir tirando esses galhinhos que vão secando, ó. O que der para refazer mudinha, refaz. Mas vai reformulando o vazinho, senão chega num ponto que você fica sem nada. Olha só. O meu está repleto de florzinhas, gente. Olha que linda. Florzinha do variegata e do normal. As florzinhas são iguais. Não muda nada. Só a do variegata é mais cor de rosinha, né? Porque a flor também vem variegata. Depois da floração, gente, ele forma as sementinhas, ó. É esse daqui. Você pode retirar ela e secar, né? Para plantar. Ou se ela ficar aí, ela vai secar, vai abrir e vai espalhar sementinha para todo lado. Eu geralmente tiro antes, não tenho por que fazer mudinha dele por semente, já que ele reproduz tanto, cresce tão rápido. Não há necessidade de fazer a mudinha dele por sementinha. Mas se você quiser, também dá. É uma planta lindíssima. Ela vai ao longo do caule, sempre ela solta essas bolinhas como essas aqui das raizinhas, ó. Claro que são bem pequenininhas, né? Tão aéreas. Mas se você plantar ele num lugar para usar como forração, também dá super certo. Ele vai enraizando ao longo do crescimento dele. Só que tem que ser um lugar que não haja pisoteio, logicamente, né? Para não ter o risco de matar o bichinho. Ó, o que eu estou falando? Sai dessas bolinhas aqui e é a melhor parte para fazer mudinha dele. Quando eu vou reproduzir, eu gosto sempre de cortar lugares que já tenham essa bolinha para plantar. Também é importante, gente, sempre dar uma revisadinha, olhar ele, porque às vezes parece que está tudo bem assim na maioria. Mas se no meio das hastes você olha, ó, e vê coraçõezinhos assim desidratados, que não estão conseguindo absorver umidade nenhuma, você pode procurar ir puxando e desemaranhando ele, que provavelmente secou a raizinha, secou onde ele estava conectado no substrato e não está conseguindo mais se nutrir nem se hidratar. Claro que não é uma hastezinha perdida, a gente vai reproduzir ela. Eu já mostro para vocês como que a gente faz as mudinhas dela. Aqui em cima, gente, ele tem uma tendência a ir ficando vazio, aí ficando muito pouquinho coraçãozinho, galhinho em cima no vazinho. O que que eu faço? Ó, eu vou puxando os galhinhos mais curtinhos, enrolando em cima do próprio vazinho. Daí prendo com um ganchinho, ó, coloco, opa, quase caiu, Deus o livre. Daí eu coloco os ganchinhos assim, ó, para ele ficar bem presinho, bem seguro ali, que ali é o lugarzinho que ele vai enraizar. Para não ficar vazio em cima, porque senão fica mais feinho, né? As plantinhas pendentes, geralmente elas vão exigir mais rega. Primeiro porque ficam suspensas, né, elas vão secar mais rápido, tem mais corrente de ar. Circulando no vazinho, ele seca mais rápido e só por isso já exige regas menos espaçadas. E quando tá longo assim, ele ainda exige um pouquinho mais de rega, porque ele precisa hidratar não somente lá no vazinho, né, onde começam as raízes, mas ele tem que oferecer hidratação para todo o comprimento da plantinha. Então ele precisa de uma rega um pouco mais frequente. Quando ele ainda tá curtinho, quando ele ainda tá pequenininho no vaso, gente, não há necessidade de ficar molhando toda hora. É uma planta bem resistente a regas espaçadas, quando tá mais curtinho. As regas dele tem que ser mais frequentes, quando ele tá muito compridão assim, pra que ele possa dar conta de hidratar a planta toda, que não vá ficando desidratado nem nas pontinhas, olha só. Outra coisa a respeito da rega do coração emaranhado, que é como eu faço aqui, gente, pra cuidar dos meus, é que sempre que eu faço a rega do substrato, que inclusive tá úmida, né, porque eu fiz a rega ontem, eu coloco a mangueira e deixo escorrendo a água em todo o comprimento das folhinhas. Eu acho que ajuda a plantinha a absorver a água através das folhas também, ajuda ela a se hidratar melhor. Então eu deixo uns segundinhos ali que a água escorra bem em todo o comprimento dele. Você espera sempre o substrato secar. Assim que ele seca, é hora de fazer a rega. Não significa que porque ele é longo, precisa de regas frequentes, que tem que ser enquanto o substrato tá úmido. Ele não suporta encharcamento. O substrato tem que ser bem leve, bem poroso, como de todas as outras suculentas, e quando ele seca, você já faz a nova rega. Não pode ficar encharcando, mantendo ele muito molhado sempre não, tá bom? Sobre a luminosidade legal pra ele se desenvolver saudável, gente, é que ele receba pelo menos aí umas quatro horinhas de sol. Se onde você mora é muito quente, o sol é escaldante demais, tem que pegar pelo menos as primeiras horinhas de sol da manhã ou filtrar com sombrite, né, pra proteger um pouquinho mais. Senão ele pode acabar queimando se ficar com sol muito forte sobre ele. Mas pegando um pouquinho de solzinho da manhã, como ele se desenvolve mais saudável. Quando ele tem uma boa quantidade de luminosidade, olha, as folhinhas sempre ficam mais pertinho umas das outras. Olha só a diferença, ó. Essa parte aqui, ela tá... Ela não tá recebendo muito sol. Olha a distância que vão crescendo o parzinho de folhas de um pro outro. Ele vai ficando com o caulezinho muito comprido. Então, fica mais bonitinho pegando um pouquinho de sol, que assim fica mais cheinho de coraçãozinho. Quando ele vai ficando muito compridão, dessa maneira aqui, o ideal vai ser você podar, né, refazer mais um outro vaso, refazer mais mudinhas, ou colocar ele em um lugar que não fique passando, gente, que não fique ninguém se enroscando, que ele não vá pegar no chão e ficar pisando em cima dele, porque senão vai queimar tudo, vai destruir com as pontinhas dele, gente. O meu eu tô deixando e posso deixar mais um tempo ainda, porque no lugar que ele tá penduradinho, dá comprimento pra ele sossegado e ainda crescer um pouquinho mais. Mas quando eu perceber que vai começar a enroscar aqui embaixo quando a gente estiver passando, aí não tem jeito. Aí é hora de cortar e refazer um novo vaso. Não pode ficar se enroscando nele, passando nele toda hora, não. Depois que ele tá todo emaranhado, embolado, do jeito que tá esse aqui, aí, gente, eu não desenrolo mais. Deixa que fique assim, ainda mais que fica ventando e vai enrolando sempre. Quando eles são pequenininhos, é mais fácil de manter soltinho. Depois que tá comprido assim, vira essa bagunça aqui mesmo e não há o que seja feito pra... na verdade tem, né? Se a gente que estiver bem animado, é só começar a desmanchar desde a ponta que vai conseguindo. Mas são horas demais pra perder fazendo uma coisa que em poucos minutos vai tá tudo enrolado de novo. Pra gente fazer as mudinhas dele, pessoal, é muito simples. Tá vendo aqui? Esse daqui é aquele galhinho que eu achei sequinho no meio do vazinho. A gente vai tirar essas pontinhas que estão sequinhas. Se você quiser, você pode cortar. Eu não dou prioridade pra cortar, não. Eu prefiro só enterrar essa bolinha aqui, ó. E deixar ele bem encostadinho no substrato. Daí, depois eu vou ter que pegar um ganchinho daqueles que eu mostrei, que eu falei pra vocês. E vou deixar ele mais firminho aqui. Outra forma pra você fazer as mudinhas dele, gente, olha aqui, ó. Só você vir no vazinho e cortar uma partezinha em qualquer alturinha, que não tenha, que não vai ter bolinhas, né, ó. Corta um pedacinho dele assim, qualquer altura do vazinho, não tem problema nenhum. Se é no começo, no final, não faz diferença. Esse daqui ele vai começar a querer abrir florzinha. Então, eu já corto ela fora, não precisa ele ter desgaste nenhum com as florzinhas nesse momento, né. O que você faz, ó. Você pode cortar só um parzinho de folhinhas. Aqui, onde tem esse nozinho, onde nascem as folhinhas, é onde ele vai emitir raiz. Então, essa é a parte que precisa, obrigatoriamente, ficar em contato com o substrato. Se não ficar em contato com o substrato, não vai enraizar. Eu, particularmente, não... Eu, particularmente, não faço muita questão de fazer mudinha dessa maneira aqui. É uma maneira certa que enraiza, que pega, sabe. Você não vai ter risco nenhum de perder fazendo desse jeito aqui. Mas eu acho demorado demais. Mas eu acho que ele demora demais pra crescer, pra se desenvolver depois. Só que a porcentagem de perda fazendo dessa maneira aqui é mínima, gente. Desse jeito aqui, ele sempre vai enraizar. Então, eu fiz vários galhinhos desse daqui. Deixo em contato com o substrato. No primeiro momento, não faço a rega. Vou esperar, o quê? Uns três, quatro dias. E vou começar a borrifar a água sob o substrato. Aqui tem florzinha na pontinha desse também. Eu corto fora. Senão, ele vai continuar emitindo e mandando energia, força pra essa floração, né. E não é o que eu quero agora. Opa, desenterrei o outro. Põe lá de volta. Então, ó, depois de mais ou menos uns três dias, quatro dias, eu começo a borrifar a água só na superfície do vazinho. Não há necessidade de encharcar o substrato nesse primeiro momento. Ele não tem raiz. É só uma leve umidade pra ele poder enraizar, pra estimular a emissão de raízes. Se você não umedecer, ele vai desidratar muito rápido, vai desidratar demais e você pode perder a mudinha que tá fazendo, né. Então, é importante você sempre umedecer o substrato. Não dá pra ficar mexendo no vazinho, como tá tudo muito em cima, na florzinha da terra, pode ser que fique desenterrando. E se ele ficar desenterrando toda hora, vai demorar ainda mais pra soltar raizinhas, né. É bom que ele fique num lugarzinho bem paradinho. Nada de vir batendo mangueira aqui em cima dele, porque senão vai espatifar tudo, sai tudo do lugar. Então, o ideal agora é só com um borrifadorzinho, dar uma umedecida aqui em cima, depois de uns três dias que ele vai enraizar tranquilamente, tá bom? E pra gente repor o substrato dele quando vai baixando, gente, olha aqui, também não tem segredo nenhum. Você só afasta um pouquinho, né, as folhinhas, os galhinhos, pra não ficar coberto. E vem aqui e cobre de novo essas bolinhas, ó. Onde tá baixo, que você vê que foi baixando, você vai cobrindo de novo. Já aproveita ver se tem raizinha que tá secando, bolinha que secou, olha aqui, ó. Esse daqui secou, morreu ali, já tira ele e vai cobrindo tudo onde tá ficando descobertinho, ó. Não tem segredo nenhum, só isso. Nas folhinhas, se ficar um pouquinho, não tem problema, porque a hora que eu regar aqui, ela vai sair de cima delas. Mas todo lugarzinho que tiver baixo, que tiver descoberto, as bolinhas, é só você colocar o substrato em cima e tá tudo bem. A adubação que eu vou fazer dele, gente, isso eu não vou mostrar aqui, mas eu vou usar o adubo de... Mas eu vou usar o adubo líquido, né, vou dissolver e vou fazer uma rega no vazinho. Quando eu vou fazer essa adubação líquida, eu sempre faço uma rega normalmente dele um dia antes. Como eu fiz a rega dele toda ontem, hoje eu faço a adubação. Eu não gosto de fazer a primeira rega já com o adubo, pra não absorver em excesso, né, pra ele ir consumindo o que ele precisa aos pouquinhos, se hidratando. Ele estando bem hidratado, ele vai utilizar o que ele precisa da adubação. Então, eu não faço a rega direta, não. Isso eu não vou fazer agora aqui pra vocês, porque onde ele vai ficar, ele vai começar a pegar o sol do finalzinho da tarde. O meu não pega o sol da manhã, pega o sol do final do dia. Então, pra não ficar molhadas as folhas e ter risco de queimar elas, eu só faço isso à noite. O coração emaranhado não é uma planta muito exigente em questão de você precisar ficar usando fungicida, inseticida. Ele dificilmente é atacado por pragas, gente. Se você cultiva ele recebendo o mínimo que ele precisa de horinhas de sol, pode ficar tranquilo. Esses meus aqui, eu nunca precisei tratar praga nenhuma, nem coxonilha, nem pulgão. Mesmo quando ele está em período de floração, como esse meu está, eu não tenho problema com nenhuma praga com ele. Então, é uma planta de baixa manutenção em questão de tratamento de pragas. Ele tem mais manutenção é nos replantes, né, em ficar refazendo mudinhas. Também não é muito exigente em questão de adubação. Esse meu é necessário fazer, porque esses vasos já tem pelo menos uns 10 meses que estão prontos. Então, eles estão precisando. O único que não precisa é o que está no vasinho de cerâmica, né, no que eu fiz recentemente. Então, aquele lá, não há necessidade de fazer adubação nenhuma agora, porque ele está com substrato novinho. Esse daqui, eu sei que é muito antigo, então por isso eu vou fazer. Mas não é uma planta que se diga que você precisa ficar adubando com frequência pra ele se desenvolver, não. Oferecendo rega e boa luminosidade, pode ficar tranquilo que você vai ter sucesso garantido com o coração emaranhado. E na hora de escolher o lugarzinho que você vai cultivar os seus corações, é sempre bom colocar um bem afastadinho do outro, gente. Seja suspenso, seja em vaso meia lua que vai ficar na parede. É bom que fique afastadinho um do outro, porque da mesma maneira que ele se enrola todo nas hastes do próprio vasinho, ele vai se enrolar com o outro também. Aí vira uma bagunça que é só por Deus. Mas é isso aí, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu espero ter ajudado você que tem dificuldade com essa plantinha. E se te ajudou, não esqueça, compartilhe em outras plataformas, compartilhe também nos seus grupos. Assim a gente pode ajudar mais pessoas que possam ter dificuldades com eles. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.